O banco de dados do Detran RS revela que até novembro de 2020, 7.979 pessoas conquistaram a habilitação de condutores de moto e foi em pistas, neste padrão, que todos eles aprenderam como conduzir o veículo com segurança e habilidade. Além de receber preparação para saber se portar nas ruas e estradas, em meio ao vai e vem dos demais veículos, com segurança para eles e os demais. Ter a habilitação é necessário toda uma formação, uma formação técnica teórica e prática. No curso teórico é elencado todas as situações de risco e o próprio risco de se conduzir a motocicleta. Como qualquer aparelho, como qualquer equipamento, como qualquer veículo, é necessário que você tenha perícia. Infelizmente, essa perícia que eles imaginam que tem, que às vezes é adquirida com o irmão mais velho, com o pai, que isso é gravíssimo, que às vezes dá de presente uma motocicleta para um jovem, para um adolescente, às vezes para uma criança, sem levar em conta o risco que essa criança, que esse jovem, que esse condutor não habilitado vai correr. Não só ele, ele e os demais usuários da via. Mas, a se considerar levantamento divulgado pelo Detran RS, para muita gente ainda falta, além de consciência, a carteira de habilitação. Em 2019, dos 476 motociclistas envolvidos em acidentes com mortes, 132 não possuíam habilitação, 27,7%. No curso de direção defensiva previsto para a primeira habilitação, são 16 horas-aulas de direção defensiva, onde você trabalha toda a questão comportamental do gerenciamento de risco e do valor da vida. O trânsito não é um espaço que se possa fazer o que bem entende, que se possa se comportar do jeito que pensa que tem que ser o certo. Não é assim. Nós temos técnicas, técnicas de direção defensiva, técnicas de pilotagem, e com essas técnicas, aí sim, ele vai ter mais segurança. Mas não está totalmente seguro. Justamente porque a fragilidade do veículo, e ele não está sozinho no ambiente. O Davidson é um exemplo clássico de condutor que aprendeu a dirigir moto aos 14 anos de idade, e somente agora com 22, por necessidade, e para ficar em situação legal, buscou um centro de formação de condutores. A rua a gente aprende de um jeito, e não aprende do jeito certo. Aqui mesmo eu tive que tirar muitas manias, que os guris me cobravam, solta essa embreagem, deixa o motor andar sozinho, é um dos cacoetes que a gente tem da rua. Então, ajuda, ajuda a ser habilitado, ajuda muito a não ocorrer esses acidentes que ocorrem hoje em dia. A pesquisa do DETRAN-RS aponta também que é no perímetro urbano que os não habilitados circulam, e onde grande parte dos acidentes com mortes ocorrem. 57,2% foram em vias municipais, 26,2% em vias estaduais e 16,6% em vias federais. 38% dos acidentes foram colisões, 17% choque com objetos fixos, 16% tombamento, 14% colisão lateral, 9% por atropelamento, 5% por capotagem. Pedro Rovani chama atenção também para outro fator de risco no trânsito, e que envolve os habilitados. O comportamento depois que pega a habilitação, que às vezes é comprometido por não colocar em prática as orientações. Agora, imagina aqueles que não receberam a orientação, ou que tem maus exemplos à sua volta. Isso acontece bastante, a gente percebe às vezes, vou dizer que são todos, mas às vezes andam em grupos fazendo coisas assim, a gente fica até assustado, como é que não se machucam mais, como é que não dá mais acidente. É uma questão de educação para o trânsito. A utilização do veículo para malabarismo, para exibições, para disputa de corrida, de provas, em via pública, isso tudo leva ao acidente também. E às vezes até na utilização do veículo para desempenho de atividade profissional. naquela ansiedade de resolver um problema, ou de conseguir conquistar um tempo, ou respeitar um prazo, acelera e deixa de lado a segurança. Não leva em conta que em casa tem alguém esperando ele retornar para seguir a sua vida.